O Canto da Lira, oferecimento Lady Jauma Maranhão, Nacional Volkswagen, Avenida Prudente de Moraes, Fone 4009-6161, Via Costeira Volkswagen, Avenida Engenheiro Roberto Freire, Fone 387-1000. Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um programa O Canto da Lira. Estava pensando assim, toda vez que o programa chega na sua casa, ele leva luz, mensagem. Porque música é muito divina, é tudo de bom. Por isso que eu acho maravilhoso poder ter esse contato com você toda semana, levando luz, ilumina a vida de cada um de vocês que assistem ao programa. Um beijo no coração. Nosso convidado de hoje, quem não conhece, compositor, intérprete, músico e além do mais, é um patrimônio musical do Rio Grande do Norte. Ela iniciou seus estudos, suas apresentações aos 11 anos de idade. E hoje ele coleciona pelo menos cinco troféus na sua carreira, LPs, CDs, inclusive um dos CDs, composições de Ordem da Cunha Lima, que é presidente da Academia de Letras, o meu compadre, que manda um beijo para ele grande. E também trabalhou um tempo no Rio de Janeiro, como o Cunha. É uma experiência muito legal, né? Lá ele conheceu muita gente famosa, muitos artistas, tipo Nelson Gonçalves e Altemar Dutra. E continua aqui com a gente no Rio Grande do Norte. Bom, ele é cidadão natalense, embora tenha nascido lá em Lages, aqui no Rio Grande do Norte. Eu estou falando dessa pessoa que a gente quer um bem no nosso coração, como eu falei, um patrimônio musical do nosso estado. O aplauso de vocês, não precisa dizer nada, já começa cantando e tocando. Liz Nouga! Tire o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Tire o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje para você eu sou o espinho Espinho não machuca a flor Eu sou o rei, quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Eu sou o rei, quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua Era o espelho que eu fiz a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida Eu na sua vida Já fui uma flor Hoje sou bem espinho em seu amor Tire o seu sorriso no caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Que eu tinha bom coração Alguns até vão me chorar E querer me homenagear Fazendo de ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém, ninguém vai te lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim E faça agora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim E faça agora Me dê as flores em vida O carinho, a mão amiga Para amenizar meus olhos Depois quando eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Vem, vem, depois quando eu me chamar saudade Não preciso de vaidade Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Quero preces e nada mais Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Por entre cordões e primas No meu ter harmonia Meus versos falam de amor Na minha vida e de mim Por vezes relembro a dor Do teu ciúme sem fim Meus versos da madrugada Na mesa aqui desse bar Pra samba não falta nada São feitos pra se cantar e cantar Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Por entre cordões e primas Do pio de harmonia Meus versos falam de amor Na natureza e de mim Por vezes relembro a dor Do teu ciúme sem fim Meus versos falam de amor Meus versos da madrugada Na mesa aqui desse bar Pra samba não falta nada São feitos pra se cantar e cantar Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Meus versos sempre tem rimas Tem cadência e melodia Gente, que vozeirão e que saudade que eu tava de vocês, viu? De te ouvir depois de um tempo sem aparecer muito na mídia Nós estamos aqui tendo o prazer de ter você com esse grupo muito bom Vou aproveitar a oportunidade, viu, Liz? Já que eu falei já quase tudo de você Porque eu precisaria de três, quatro programas pra contar a sua história Você tem muita coisa pra contar A gente aqui nos bastidores conversando Mas eu vou aproveitar a oportunidade, viu, minha gente? Pra apresentar o grupo que tá aqui com ele, viu? O meu amigo Vamos dar uma olhadinha aqui no pessoal No violão de seis cordas, Luiz Antônio Anchieta Menezes, no sete cordas Garotão, você já apresentei Tem o Toninho, né? O Toninho Neto, no cavaco, né? David, ninguém conhece O Roberto na percussão Uma alegria muito grande estar com você aqui, viu, Liz? Você já é Liz É o mestre, né? Que tá aqui Esse vozeirão que a gente tem o maior carinho e admira E eu sempre digo Que o programa O Canto da Lira Ele emociona muitas pessoas Eu hoje, um dia, que eu tenho muita emoção A gente tá com um tempo ainda pra gente cantar mais uma música Mas eu queria que você soubesse Que a gente ama muito o seu trabalho, viu? Que Deus abençoe essa sua voz E que você continue fazendo O que você sempre fez, tá bom? A casa é sua Estamos à sua disposição Quer falar mais alguma coisa? Quer dizer alguma coisa? Eu quero dizer a você o seguinte Que você e Fernando É um casal que eu amo muito Que tem dentro do meu coração E que só nos acrescenta Só nos faz melhor Pessoas como você, Lucinha São pessoas que cuidam da cultura do nosso estado Que fazem aquilo que alguns deviam fazer Com todo respeito Me permitam Mas não fazem É de tocar o artista local Cantar e divulgar nosso trabalho Nós não estamos muito longe de muita gente de fora, não Estamos pertinho Estamos coladinho com eles Não, pois é Mas o acervo do Rio Grande do Norte Musical é maravilhoso Quero aproveitar também E mandar um beijo pra Lu E dizer que a casa é de vocês Vamos cantar mais uma? Essa é dela É? Compositora? Não, a música eu fiz pra ela Ah, homenagem Fala, rainha Me faz caliente de amor É chama, é paixão Que me levora O teu sorriso, senhora Me faz escravo, senhor Me faz escravo, senhor Na minha paz Na minha paz O teu sorriso Ele é tudo o que eu preciso Pra ser feliz e da minha Vem, me faz sentir Que o amor existe Que eu nunca mais serei triste Vem, minha fada, rainha Vem, me faz sentir Que o amor existe Que eu nunca mais serei triste Vem, minha fada, rainha Lá, rá, rá Esse teu sorriso É como um beijo Que me afaga o desejo Que me faz carinho de amor É chama, é paixão Que me devora O teu sorriso, senhora Me faz escravo, senhor É chama, é paixão Que me devora O teu sorriso, senhora Me faz escravo, senhor Na minha paz Tu, na minha paz O teu sorriso Vem, minha fada, rá Vem, minha fada, rá Vem, minha fada, rá Pra ser feliz e da minha Vem, me faz sentir Que o amor existe E é um presente Do programa Cantar Lira Pra vocês A gente vai pro segundo bloco Daqui a pouco a gente volta mais Com Liz Nouga Gente, essa música Liz disse que é pra mim E pra Fernando Lira É um honra cantar com você, viu Deus lhe abençoe com esse vozeirão Você também Eu, sem você, não sei nem porquê Eu, sem você, não sei nem porquê Porquê, sem você, não sei nem chorar Sou chama sem luz, chardim sem luar Voar sem amor, amor sem cidad E eu, sem você, sou um só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Eu, sem você, não sei nem porquê Porquê, sem você, não sei nem chorar Sou chama sem luz, chardim sem luar O ar, sem amor, meu amor sem cidad E eu, sem você, sou um só desamor Um barco sem mar, um campo sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém É pra lembrar que o amor é lindo E que a vida não vale a pena sem amor É isso? E a gente vai ouvir o que é agora, menino É um poema que no dia do meu aniversário Um amigo que eu quero muito bem E você também é seu compadre Mandou pra mim de presente um poema E nós musicamos Eu fiz uma melodia e mandei pra ele Mas ele vai ter uma surpresa Porque do jeito que eu mandei foi meloso E agora tá em samba Pronto! E eu vou mandar pra ele o programa Canto de Liz Que é um poema de Diorno da Cunha Lima Doutor Diorno Pra Liz Noga Então eu musiquei e tenho como privilégio A parceria desse grande poeta E maestro sim Na advocacia é o maestro da cidade É quem rege toda essa área aí Vamos lá então Então nosso abraço doutor Diorno Meu carinho, meu filho Tudo de bom Então nosso abraço doutor Diorno storm Com oito fitas Logo me apresento E a noite bonita Canto que vento Deus me deu o dom De nascer feliz De gostar do som Pois meu nome é Liz Deus me deu garganta Tudo que me quis E o que mais me encanta É fazer feliz Deus me deu garganta Tudo que me quis E o que mais me encanta É fazer feliz Faz da noite encanto E da mulher sorriso Do homem inteiro branco Música é paraíso Deus me deu o dom De nascer feliz De gostar do som Pois meu nome é Liz Deus me deu o dom De nascer feliz De gostar do som Pois meu nome é Liz Faz da noite encanto E da mulher sorriso Do homem inteiro branco Música é paraíso Música é paraíso Música é paraíso Música é paraíso E nascer feliz De gostar do som Pois meu nome é Liz 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 Parabéns meu compara de Diógenes Que coisa boa você ter A felicidade de ter uma música Feita por ele para você Eu queria só lembrar Que o nosso programa É um patrocínio geral Da lei de João Aranhão Que é de incentivo à cultura Através das empresas Via Costeira Veículos Nacional Veículos E reunidas E o apoio do Nordestão Que nunca nos faltou Da clínica Jorge Bolsinhas Ceiça Flores Lizé de Cabeleireiros Luz e som Do Rizomar Que garante O melhor no seu evento Beleza pura E um beijo enorme Pessoal do Facebook E do Youtube Tudo isso Gente Faz Do programa O Canto da Líria Ser esse programa gostoso Que você Todas as semanas Aos sábados e domingos Você está esperando Quem que vai ser A luz de hoje Hoje é Liz Noga Com esse grupo Maravilhoso E dizer que a gente Está muito feliz Com vocês aqui Eu não posso falar De nenhum Particularmente Que todo mundo É muito bom Viu E só perguntando assim Liz Planos Planos para o futuro Porque Você passa um tempo longe E eu quero saber Quais são os seus planos Com esse grupo novo Nós estamos aí O som da luz O som da noite Essa rapaziada maravilhosa Que está conosco E que Nosso telefone de contato É 8811-9484 9455-0585 E aqui a interessa aposta Estamos aí A deriva Pois é Muita sorte Para vocês Só para quem? Gente Eu queria só Que vocês aí Dêem uma mostradinha Naquele instrumento ali Que eu não conheço Diga aí Roberto Como é que é o nome desse Surdo compacto Surdo compacto Olha gente Não tem nada É só Tudo eletrônico Beleza Viu Eu não conhecia É fabricação de David Não menino E a gente tem um pouquinho De tempo Utilize Para você fazer O que você quiser Faltam 4 minutos O que a gente vai fazer Nesse 4 minutos 30 de agosto O senhor Luiz Vai dizer Que é a casa Que nós vamos estar É a Den Bar Fica ali Na Music A passarela A passagem Do túnel Do campus Do campus universitário Ok É ali Ok Vamos ouvir o que agora 30 de agosto Todo mundo lá De noite ou de dia À noite Eu saí em meu samba o ano inteiro Comprei surdo e tamborim Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou Desfilar pra mim Desfilar pra mim Desfilar pra mim Mas chegou Carnaval Chegou meu carnaval E ela não Desfilou Eu chorei Na avenida Chorei Chorei Não procurei Esconder Todos vi Pois é Com muita saudade De um carinho enorme Que a gente está se despedindo De vocês Até a próxima semana Se Deus quiser E um de um chorei Qualquer um chorava Dar a volta Por cima Quero ver quem tava Chorei Não procurei Esconder Todos viram Vigida Pena De mim Não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta Por cima Quero ver quem tava Um momento imoral Não fica no chão Nem quer Que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta Sacode A poeira Da volta Por cima Reconhece Aquela E não desanima Levanta Sacode A poeira Da volta Por cima Levanta Sacode A poeira Da volta Por cima Levanta Sacode A poeira Da volta Por cima O canto O canto da lira Oferecimento Lady Jaume Maranhão Nacional Volkswagen Avenida Prudente de Moraes Fone 4009-6161 Via Costeira Volkswagen Avenida Engenheiro Roberto Freire Fone 387-1000 Dou de prêmios Nordestão